Olá, queridos amigos, queridas amigas, eu sou o padre Douglas Felipe, assessor diocesano da Pastoral da Comunicação e tenho um convite muito especial para você. Eu gostaria de convidar você, sua família, seus amigos, seus vizinhos para participarem de um evento esplêndido, um evento de altíssimo nível, um evento de qualidade sem precedentes. É o quarto concerto de Páscoa Cantate Domino, que significa Cantai ao Senhor. As datas do concerto serão dia 4 de abril na capela São Bartolomeu da paróquia Santo Antônio de Pádua da cidade de Arapongas. Essa capela é localizada na rua Abetarda, número 2, às 8 horas da noite e com a entrada franca. A outra apresentação será em Apucarana, no dia 6 de abril, no Cine Teatro Fênix, também às 8 horas da noite, com a entrada franca. Mas no Cine Teatro Fênix a gente orienta para que venha um pouquinho antes, porque os ingressos gratuitos serão liberados a partir das 19 horas. Serão dois corais, Coral Vidas e Vozes de Arapongas, Coral Nossa Senhora Aparecida de Apucarana, sob a regência de uma das maiores personalidades da música sacra e litúrgica do Brasil, o maestro Adenor Leonardo Terra. Então não perca, dia 4 de abril, em Arapongas, na capela São Bartolomeu e dia 6 de abril, lá no Cine Teatro Fênix, em Apucarana, entrada gratuita. Venha participar do quarto concerto de Páscoa Cantate Domino, mais um evento produzido pelo sistema DA de Comunicação.